E te fez uma homenagem, né? Recitou um poema, recitou um poema para Salvador, né? Uma homenagem para Salvador também. Lindo demais, né? Lindo demais. Ele sempre passa essa brincadeira, entendeu? Onde ele me encontra como folião, como secretário ou como qualquer outra coisa, ele me torna professor automaticamente. Bacana. Bom, hoje é o último dia de carnaval, já dá pra fazer um balanço, secretário. O que é que tá achando? Como é que foi a festa esse ano pra você? Vale bem. Pra mim, e particularmente pro Carnaval da Cultura, foi nota 10. Festa sua ocorrência. Pelourinho Onto deve ter recebido o seu maior público em toda a vida com o Baena System, entendeu? E nada aconteceu. Foi a Maragogipe, entendeu? Os microtrios estão cada vez mais ocupando espaço, o que é muitíssimo bom. E abraçamos o fenômeno Igor Canário, né? E a gente tem que trazer pra dentro o debate, a discussão, a reflexão, porque ele e a Baena System, pra mim, são as duas grandes vertentes que renovam e reinventam a música baiana contemporânea. É isso aí. Pra tudo isso acontecer, houve um planejamento e um investimento grande da Secretaria de Cultura, né? Houve sim. A Secretaria de Cultura investiu 10 milhões, entendeu? No Carnaval como um todo, 4 milhões e meio no Ouro Negro, os blocos afros, os afoxés, os blocos de samba e assim vai. No Carnaval, pipoca e nos microtrios. Maragogipe também. E a gente pode observar, secretário, como o Carnaval no Pelourinho tem ganhado força, né? Tem muita gente que tem preferido curtir o Carnaval no Centro Histórico, né? Com certeza, claro. Eu vi, por exemplo, até ontem, o show de Cine Calmon, que foi um apoteoso também, pais com filhinhos praticamente recém-nascidos aqui em cima no Cucuruto e dançando e regando na maior paz. E o Carnaval Ouro Negro também, esse ano, incentivou diversos blocos afros que têm que estar sempre presentes no Carnaval daqui da Bahia. Sem eles, o Carnaval não seria o mesmo, não seria igual, né? Com certeza. E para isso, o Ouro Negro tornou-se uma política de Estado, entendeu? Ou seja, pode vir o governador YZX que o Carnaval Ouro Negro estará sempre garantido. Este ano foram 93 entidades, né? Que nós apoiamos e esperamos apoiar cada vez mais. Você, como disse, também foi no Carnaval de Maragujip, lá no Carnaval das Máscaras, no interior do Estado. Como é que está essa movimentação no interior do Estado? Está linda, está linda, está linda. Temos Carnaval em... Carnaval do Estado, né? Em Porto Seguro, em Barreiras, em Rio de Contas, Carnaval da Cultura, em Maragujip, Carnaval lindo. Eu sempre fui como fulião, entendeu? E hoje fui nessa condição de secretário. Mas secretário e fulião. Aliás, melhor, fulião e secretário. Fulião, secretário, poeta, compositor, você só somando, né, em Portugal. Que maravilha!